Pelo que eu vi da Margareth, assim, que ela já falou várias vezes em entrevista, ela participa muito de simpósio lá nos Estados Unidos feminista, que essa mulher grita feminismo desde a década de 60 ninguém ouvia, né? Ela não grita, Cris, ela sussurra Ela sussurra. Sabe, eu não vou gastar energia, ela está desde a década de 60 e eu estou dando assim, ó Aí do nada alguém ouve falar, feminismo? E aí, ó Não, eu acho que a Margareth, ela é aquele tipo de senhorinha, de pessoinha que ela sentava, assim, pra tomar um chá com alguém, e aí a pessoa falava alguma coisa, e aí, como é que está a Margareth tudo lá? E o feminismo, hein? E a pessoa não dava ideia, se não dava ideia, ela só Ela deixa a chiquelinha, bate a colher Pim, pim! Nossa, corra! O nome disso é corra Coloca essa imagem aí na tela pra vocês verem como ela sempre lidou, mandei aí no chat privado como ela sempre lidou com o conto da Aya, mas vamos falar sobre isso daqui que a Tamiris falou, que eu acho muito legal. A Margareth já disse Aya, essa velha aí com machada, é isso? Olha o sorriso, tá vendo o sorriso dela? É isso! Isso daí é a Margareth Etwood, gente Ela sorri com um machado na mão Esse é o modo desoperante de Margareth Mas não existe agressividade Não, é fofo até O machado dela tá dentro da boca É ali que tá Beira o fofo isso aí Gente, essa mulher sai pra tomar chá com o George Martin Tu quer esperar o que dela, sabe? Com o Tarantino Eles já tiveram tarde de chá os três Aí tu vai esperar o que? Eles estão rindo sobre o fim da gente É muito, muito Cara, o Instagram dela é muito É maravilhoso, eu amo o Instagram dela Porque ela é uma senhorinha Muito senhorinha mesmo Tem uma que ela tá Olha ela falando de feminismo Gente, e olha o que tá escrito Ela não fala Olha o que tá escrito na caneca I told you so Eu te avisei Eu te avisei É isso mesmo Falei isso e tu não presteu O que eu tava falando Exato Ela é essa pessoa Desde sempre Desde sempre Tem umas com florzinha Pra ela fingir que é uma senhora A maioria das pessoas que assistem De repente Não tem noção Da mente genial que tá ali por trás Gente, o Instagram dela É o reflexo da perfeição Assim, eu sou completamente aficionada Tem uma do Halloween do ano passado Desce mais um pouco aí É um que ela tá com a foice Nossa, a Cris A Cris se apega só a ela com a arma Sim, porque pra mim Isso daí é o modo desoperante É esse aqui? Não, não Mais pra baixo Porque esse aqui é maravilhoso Esse é precioso também Desce um pouco mais Aí, ó Essa sequência é maravilhosa Isso foi no Halloween do ano passado Se eu não me engano É maravilhoso Olha essa cara Gente, isso daí é Puro suco da personalidade da June Essa velha Gente do céu Deusa demais A June saiu dessa mente, gente É lá Então olha isso daí, gente Ela transparece guilhete Ele no olho dela Exatamente Mas o que eu queria falar Desse comentário da Tamiris É que a Margarete Quando ela publicou Vocês não sabiam Que ela tinha Instagram? Gente, sigam Pelo amor de Deus Esse Instagram é maravilhoso Margarete é, Tio Ele é relaxante Assim, você acompanha Porque do nada Ela solta um com um potinho De caviar E ela segura Assim, as coisinhas E ela tira a foto Ela segura nas coisinhas E ela tem um gosto Pra foto Sim E aí você entende Por exemplo O tom da série Porque o tom da série É o seguinte Ele é moderno Ele é instigante E ele é assustador Aí, do nada Do nada Margarete é, Tio Posta essa foto É isso E aí você fala Que é exatamente O clima da série Aí você olha pra foto E você fala É fofo É pós-moderno É divertido Mas é assustador É assustador Tem tudo ali Tem tudo É uma composição Entendeu? E ela tá sorrindo O que torna tudo Mais bizarro Mas o que eu ia falar Desse comentário Tamiris Fala Porque senão Tu não vai falar Nunca mais Exato Ela fala Que assim Quando ela publicou O conto da Aya Pela primeira vez Na década de 70 Porque ele foi Um lançamento No Canadá Na década de 70 E na década de 80 Que foi pro mundo inteiro Quando ela lançou Cagaram na cabeça dela O livro foi lido Tipo por 50 pessoas Cagaram muito Na cabeça dela Anos depois Do absoluto nada Tiraram esse livro Do bolso E falaram Vamos produzir essa série aqui Porque precisamos E aí ela falou Gente que bizarro Eu estou fazendo sucesso 40 anos depois Literalmente foi isso Que aconteceu E ela já tinha Os testamentos Já eram manuscritos Que ela tinha Tanto da Tia Lídia Quanto das outras personagens Que narram a história São três personagens Ela já tinha O direcional Da Tia Lídia Ela fez primeiro O que está nos testamentos De pensamento Para criação É como se você fizesse Uma ficha de personagem Para RPG Que você descreve A personalidade As motivações Tudo Então ela já tinha Tudo definido Da Tia Lídia E aí ela botou a Tia Lídia Em um conto da Aia Que nem é do jeito Que é na série A Tássia falou Que teve um filme Sim, teve um filme Alemão Teve um filme Que é horroroso Ela já tinha A definição da Tia Lídia Então essas coisas Que aconteceram na série E que estão acontecendo agora Meio que a galera Que comprou o material dela Já tinham os manuscritos Dela também Desde o início Eles já sabiam Para onde ia E aí ela foi incentivada Pela editora Porque ela não planejava Lançar mais nada Desse universo Exatamente Ela já estava feliz Ganhando o dinheiro dela E aí a editora falou E que tal Você lançar um negócio aí Só para a gente Ter um direcional maneiro Porque as pessoas Começaram a distanciar O que acontecia na série Com isso foi A Margarete que criou Porque como não tinha Isso escrito e publicado A galera simplesmente Começou a desvincular Dela Entendeu? Então isso meio que Foi uma defesa da editora Porque quem já tinha Que ter comprado O conto da Aia Para ler Já tinha comprado E aí a editora falou Não, não, não Vamos vender mais livro aqui E aí ela publicou O outro livro Mas ela meio que Já tinha isso direcionado E a galera da série Já tinha também Bye